Oi galera do YouTube, tudo bem? Hoje vamos fazer um tutorial para saber como cilindra o filtro de ar da XR200 Vamos lá então Você vai começando Tirando essa calenagem lateral do lado esquerdo Segundo lugar, a capa da caixinha de fio Bom, depois que você tirar o talafuso Tirou a capinha Batei o filtro A capinha é sempre interessante, o meu filtro é para estar limpo Mas é sempre interessante você limpar a caixinha do filtro, não somente o filtro Limpar a caixinha do filtro Limpar a tampa também Limpar toda a caixinha ali E você vai tirar aqui Essa parte aqui Que é o filtro, é a esponjinha Vai lavar, deixar secar no sol ou tal Ou trocar a espuma Espuma é baratinha E Depois que ela seca, coloca no mesmo lugar Aqui eu coloquei uma toquinha cirúrgica Que é para onde É para onde não entra louco, poeira e tal Fica mais protegidinho o motor, né? Outra coisa Depois que você limpar a caixinha do filtro O que você faz? Você pega e passa óleo de motor por tudo na caixinha Aqui também Por que? A sujeira, a poeira, o lodo Vai grudar na caixinha Vai evitar o filtro E consequentemente vai evitar também de ir para o motor Vai ser mais difícil de entrar no motor Vai ser mais difícil de entrar no motor Então é uma ótima dica Principalmente para quem faz trilha Quem usa a XR para andar na rua Não precisa fazer esse negócio da graxa Ou do óleo de motor Mas Para a trilha é interessante Limpou Passa óleo de motor ou graxa A maior parte da sujeira vai grudar ali e não no motor Fez isso Colocou de volta Parou Parou Fusou E é isso galera Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Se gostou Dá um like para ajudar Se não é inscrito Clica no botãozinho vermelho aí embaixo Se inscreve E obrigado por ter assistido Até a próxima